Música Agora estamos aqui com o Felipe Zanol, vencedor dessa grande Super Prime Foi um duelo impressionante entre ele e o Ramon O Ramon confessou pra gente que é um grande amigo seu de muito tempo Então conta pra gente como é que foi pilotar na frente dessa galera, essa torcida que agitou bastante Como que é conquistar esse primeiro lugar aí no Super Prime E amanhã que você vai abrir a prova novamente, como que você está se sentindo? É... o primeiro dia de rali é um prólogo pra mim importantíssimo Eu acho que assim como no ano passado eu abri especial Abri especial foi um aprendizado grande pra mim Eu me concentrei muito na navegação, muito na planilha E é o que eu vou fazer no dia de amanhã, tentar navegar ao máximo É uma prova muito longa Então qualquer diferença pode fazer, qualquer tempo pode fazer a diferença Então é tentar manter o ritmo durante o rali todo E chegar lá em Fortaleza, se Deus quiser, com um bom resultado Como que é correr aqui em Goiânia com esse público todo? Cara, é impressionante As corridas de Enduro a gente tem um público, mas nunca um público parecido com esse Então mais de 10 mil pessoas aí assistindo o evento Muito bem organizado pela Duna Eu acho que é bom pro evento, é bom pros patrocinadores, é bom pro público estar acompanhando o evento de perto Então, que se repita vários, vários anos desse jeito E faz diferença essa empolgação do público todo? Cara, é uma motivação, a adrenalina sobe É bom pro rali, porque nos próximos dias agora a adrenalina tem que dar uma baixada Pra você conseguir concentrar bem e conseguir finalizar o dia É isso aí Felipe, valeu, parabéns A gente se encontra amanhã na primeira etapa, chegando na Perinópolis Valeu, obrigado, se Deus quiser a gente tá lá antes da hora do almoço Valeu